Valeu! Um colega fez uma pergunta legal ali, que eu também sempre fui muito curioso, né? Ah, será que acontece quando a pessoa morre? Será que existe o espírito ou não existe? É uma pergunta muito bacana de se fazer. E acho que vale a pena o cara filosofar bastante sobre isso. E aí ele comentou pro senhor, será que é verdade, eu vi na internet, que todo mundo que já sofreu um ataque cardíaco e sobreviveu depois, né? Alega ter visto uma luz branca, certo? Esse tipo de coisa pode acontecer, por quê? Se a pessoa tiver um ataque cardíaco, o coração dela parou. Se o coração dela parou, o oxigênio no cérebro diminuiu. E a pessoa que está sem o oxigênio no cérebro é uma pessoa que sofre uma asfixia, ela vai começar a perder a consciência. Quando tu perde a consciência, né? Qualquer luzinha, sabe quando tu acorda? Quando tu acorda, tu não estava usando a tua retina, certo? A tua pupila está dilatada. Aí se tu acorda e vai provavelmente iluminado, tu não dá uma sensação específica de estar tudo branco, né? Porque estavas de olho fechado até pouco tempo, certo? E aí de repente qualquer luz que bate na tua retina, que estava adormecida até então, sem utilização, é uma intensidade muito grande de luz, até que tu não consegui controlar aquilo. Então a gente deve pensar, eu acho que essa pessoa, mesmo que eu não conheço esse dado, né? Eu duvido que todo mundo tem a mesma sensação. Acho que cada um já deve ter, vários já devem ter visto várias coisas. Então eu acho que é mais provável a gente imaginar que essa luz branca, que alguns possam ver, seja justamente o cérebro se apagando e quando ao retornar, né? Ou esse retorno não retorno, quando a pessoa quase morrendo, tendo uma experiência de quase morte, pode estimular a retina como não acordar, certo? E dar a sensação de uma luz branca forte, certo? Mas eu acho que isso não é o suficiente para alegar a existência do lado espiritual. Aí tem gente que alega, por exemplo, ah não, mas tudo estava quase morrendo, eu flutuei pelo hospital, eu vaguei, eu vi o meu corpo no teto e tal. Tem gente que afirma isso. Porém, quando tu vai fazer uma cirurgia no cérebro de alguém que tem um câncer no cérebro, por exemplo, e tu vai ter que retirar aquela parte do cérebro que está com câncer, para tu não correr o risco de tirar uma parte boa do cérebro ou uma parte do cérebro importante para a pessoa, tu vai lá, adormece a pessoa com anestesia, cerra o crânio dela com uma serra especial, tira essa parte do crânio, certo? Deixa exposto o cérebro dela, mas ainda não é o cérebro, é uma membrana que envolve o cérebro, a meninge, tem que pegar uma pinça, cortar essa membrana, e aí tu expôs o cérebro da pessoa, aí ele que fica, está lá, alcança, vou começar a tirar. Antes de começar a fatiar o cérebro da pessoa, tu dá um medicamento para ela e tu acorda a pessoa. Tu acorda a pessoa, a pessoa está com a cabeça toda amarradinha, então, tem um pano aqui para ela não ver que ela está exposta, tem um psicólogo falando com ela, tá lá, Thais vem, Thais com o Thais sentindo dor, não, estou bem, ela está atordoada com as anestesias, né? E aí o psicólogo fica falando com a pessoa, enquanto o médico neurocirurgião vai tirando pedaços do cérebro. O cérebro não, né, ele não tem exatamente, então assim, e a psicóloga falando e observando a pessoa. Na hora que o médico vai tirar uma parte do cérebro que atrapalha a fala, por exemplo, a pessoa não vai conseguir falar, ela vai gaguejar, e aí a psicóloga vai avisar, ó, para de tirar, para de tirar que chegou no limite, só pode tirar o cérebro até aí. Se tirar mais, essa pessoa não vai falar, aí já não vai falar, não vai valer a pena salvar a vida dela e tornar ela uma pessoa com problemas mais graves do que ela já tinha, né? Exato? Então, olha que loucura, olha em que nível chegou a ciência, meus amigos. Se algum de vocês quiser ser médico, imagina as provações que vocês vão ter que passar, o quanto vai ter que estudar para estar habilitado a abrir o creme de uma pessoa e operar ela aumentando a chance de sobrevivência dela. Isso é até por isso que eu sou fã da ciência, o resto tudo para mim é bobagem. Pô, cara, isso tudo é o caminho da luz e o resto, olha, meu querido, é melhor duvidar, certo? Então, deixa eu contar, onde é que eu estava querendo chegar? Estava querendo chegar na experiência de quase morte, não é isso? Tem situações que a pessoa está lá com o cérebro aberto, tu pega o teu dedo e estimula o cérebro dela, enquanto o psicólogo fala com ela, enquanto ela está acordada, e ela descreve, ah, agora estou flutuando, agora estou aqui no teto agora. Tu para de estimular o cérebro dela com o dedo lá, aterrissa. Ou seja, tu provocar uma estimulação no cérebro pode fazer a pessoa ter alucinações. Concorda comigo? Quando a pessoa está quase morrendo, o cérebro dela está legal ou está quase morrendo junto? Está quase morrendo. Então, é normal que ela tenha alucinações. Então, eu acho que essa viagem da pessoa achar que estava no lado espiritual flutuando por aí afora, é uma alucinação do cérebro, não que o espírito dela realmente tenha sido esprevido do corpo. Está entendendo? Eu acho que é muito mais lógico pensar nisso do que provar que o espírito já foi confirmado. Está beleza? E eu adoraria, gente, falando desse jeito o cara deve pensar, o cara que é religioso falando nessa hora deve pensar, porra, esse naricudo é um ateu de merda mesmo. Não, não, não. Eu adoraria que experiências científicas tivessem me mostrado a existência do outro lado, dos espíritos e tudo mais, mas até então não houve nenhuma experiência científica e que confirmasse nenhum fenômeno paranormal com o espírito dos malignos, etc. O pessoal, mas lá na TV é ninguém, é mentira. Aquela história da TV é para enganar o pessoal, é para que tu fique lá, tem fantasminha, oh meu Deus, e tu assista ao programa, é para ganhar dinheiro. Se aquilo fosse verdade, cara, os caras teriam ganhado o prêmio Nobel de ciência. E eles não ganharam, eles não são nada na ciência. As universidades nas quais eles se formaram não querem ver eles nem pintados de ouro, porque eles estão queimando o filme do universidade deles se formaram. Certo? São caras que são picaretas, só isso. Tá beleza? Então até hoje, houve confirmação científica do lado espiritual? Infelizmente não. Tomara que um dia arranje a confirmação e a gente possa estudar o lado espiritual de maneira científica também. E isso não tem nada a ver com a tua religião, meu querido. Pode continuar com a tua religião normal. Não significa que a tua religião esteja errada. Só não existe confirmação científica de que espíritos existam. Só isso. Certo? Parabéns pela tua colocação. Vamos que vamos. Estão 10. Ai, ai, ai. Resolva pelo método da... ... ... ... ... Quem é que é o melhor pra ensolar? X da primeira. X da primeira. Então, menos passa? Mais. X é igual a 10. Mais 2y. Mais 2y. E somou numa? 2y. Pra substituir? 2. 3. 3. 3. 3. Mais 2. Isso. Sabe por que eu prefiro que tu copie a tua equação primeira? Porque às vezes, quando o cara vai substituir a outra ali, ele se esquece de terminar a equação que ele estava começando. Então, eu prefiro que tu copie toda a outra. Com o meio de campo preparado. E depois encaixa com o isolou. Diminui bastante a chance de ir. 3. 3. 3. 2 vezes 10. 2. 2 vezes 2y. 4y. 4y. Mais 2y. Igual a 50. 4y mais 2y. 6y. 6y. Aqui ficou mais 20, né? Igual a 50. Acabou? Menos 20. Mais. Que legal. Vou somar menos 20 em ambos os lados. Vamos ver como é que vai ficar, então. 6y. Isso. Zerou 20. 6y. 4y. Que delícia. Vamos lá. 6. Divide por 6. Y vai igual a 5. Y vai igual a 5. Achou o y? Pegando aquela conta lá e coloca... E substituir, né? Mais uma vez. Parabéns. Muito obrigado. 10 mais 2 vezes? 5. 5. 2 vezes 5? 10. E 10 mais 10? 20. Muito bem. Só para a solução ficar que nem solução de gíngre. S, abre chaves e bota o par coordenado. Quem é o primeiro do par coordenado? É em ordem alfabética. Primeiro o x, depois o y. Prova real só para finalizar. 2 vezes 5? 10. 10. 20 menos 10? 10. Acertamos. 2 vezes 20? 40. 2 vezes 5? 10. 40 mais 10? 40. Tenho certeza que acertei mais essa. Muito bom. É isso aí, galerinha. Pode ter a troca ficar garantido. Oi. Pois é. Pois é. É, exatamente. Eu estou...